METE O BRITO Foi só ilusão, aquele nosso amor O sonho que passou, na minha vida Hei de encontrar, um grande amor pra mim Amor que não tem fim, na minha vida Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro Pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia Pode estar em Salvador, Bahia Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro Pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia Pode estar em Salvador, Bahia Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro Pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia Pode estar em Salvador, Bahia Pode estar em Brasília, alguém que eu sonhei um dia Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia